Alô telefonista, manda essa chamada Pra aquela bandida que roubou meu coração Já cansei dessa fila, pro remédio saudade Pro remédio saudade Se eu te pedir pra você voltar Sei que de novo e de novo Você só vacila com meu coração Mas eu faço questão De se envolver sem se apegar Joga o bundão Bota melhor lingerie Bota essa saudade de um vilão Joga o bundão Quem mandou me seduzir Agora satisfaz meu tesão Joga o bundão Bota melhor lingerie Bota essa saudade de um vilão Joga o bundão E o pior que ela joga na cara Dog hits, kick e prod Junção das quebrada Alô telefonista, manda essa chamada Pra aquela bandida que roubou meu coração Já cansei dessa fila, pro remédio saudade Pro remédio saudade Se eu te pedir pra você voltar Sei que de novo e de novo Você só vacila com meu coração Mas eu faço questão De se envolver sem se apegar Joga o bundão Joga o bundão Bota melhor lingerie Bota essa saudade de um vilão Joga o bundão Quem mandou me seduzir Agora satisfaz meu tesão Joga o bundão Bota melhor lingerie Bota essa saudade de um vilão Joga o bundão E o pior que ela joga na cara Mas em tudo são memórias ruins São memórias ruins Se eu pudesse voltar no tempo No meu quarto No seu quarto você descendo Tanto faz pra mim Tudo que eu queria era te ter aqui Se as paredes contassem todos os momentos Todas noites de amor Que nós dois vivemos